Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Viúdos, Contraponto, um tema, ozonioterapia. Dois pontos de vista do médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, doutor Gonzalo Vecina. Começou a nascer um outro campo da ozonioterapia, que não tem nada a ver com essa proposta, que se tornou um pouco clássica na odontologia, em várias áreas, na dentística, na periodontia, na cirurgia odontológica, mas o objetivo é esse, muito claramente. E do professor Sérgio Brusadelli Macedo, do Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Na odontologia, nós temos usado em várias áreas, com resultados muito positivos, e temos trazido muito benefício para os nossos pacientes. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Viúdos. A minha visão com relação à ozonioterapia é extremamente positiva. O efeito bactericida é largamente conhecido e utilizado. Na lavanderia se utiliza um banho de ozônio após a lavagem das roupas para fazer a desinfecção, desinfecção, não esterilização, a desinfecção de roupas lavadas também.